Passei um ano pra mim poder aprender. Nossa, foi bem criança. Bem criança. Ralei muito joelho. Depois da primeira queda, eu fiquei um ano sem pegar na bicicleta. Aí quando eu peguei, foi tudo. Sonhei que eu ia pedalar, pedalei. Desde daí... Quando eu pedalo, eu pedalo só. Mas... Eu vou em grupos, mas bem pouco. Eu trabalhei com bastante coisa, mas o que eu vi assim, que eu gosto mesmo, é a bicicleta. Eu já trabalhei, hoje em dia, bicicleta é tudo pra mim. Eu sou do interior, do Pará. Aí desde que eu fui pra Belém, meu tio me ajudou a ser mecânico. E desde daí eu criei gosto por isso. Eu gosto de ver elas saindo do zero. Por exemplo, ela tá quebrada, mas eu gosto de consertar ela, fazer ela voltar a andar. Pra ser o que ela realmente é. Foi o meu patrão que achou, mas eu sempre fui fã das ferramentas de partita, entendeu? Aí quando ele me falou que teria a oportunidade de fazer na escola, partir tudo que era específica com as ferramentas deles... Ai, foi tudo pra mim. É uma alegria total saber que eu poderia aprender muito mais do que eu já sei. Qualificar o meu serviço, otimizar todinho. E foi o que aconteceu. A gente tá abrindo o Bike Shop agora. Aí agora que a gente tá contratando mais, entendeu? Aí eu fui o primeiro a vir pra cá. Tu pensa que tu sabe tudo, mas tu não sabe nada. Quando tu chega aqui, tu quebra todinho esses teus conceitos de bike. Sem dúvida. Agora eu tô mais profissional. Tentar adequar os ciclistas no padrão certo de pedalada. Isso é muito complicado. A gente chegar e falar que a pessoa tava pedalando totalmente errado a vida inteira. E vai ser difícil. Mas vamos encarar. E vai ser difícil.